Música Essa música é meu amor Alô Jesus Maravilhoso Meu amor Glória a Deus Glória a Deus Estamos aqui com o cantor amigo e compositor Matos Nascimento Olha que louvor lindo galera Se liga ai ó Vem lá do Maranhão Fazer um disco maravilhoso Eita glória Você que não acredita Vai entrar na prova Eita glória Vem que recebe Almoçamos agora num restaurante maravilhoso Aleluia Tem que crer quando Deus falar Eita glória Aleluia Agora é só prova Segura ai Música 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 Música